oi oi entendem vamos E fala, meus lindos, beleza, trapaceiro aqui E bom, cara, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, tá? Tamo aqui trolando na ranqueada de Gal Trollando? Não, calma aí, rapaziada Peguei aqui, mano Gal Django, rapaziada É o guitarrista Django Enfim, né, mano Vai com o gol que me ensinou aí, como vocês viram no título E vai dar muito certo isso aqui, mano Com fé em Deus Cara, no modo geral A gente tá contra uma Jaoxan, né, cara Talvez dê até bom Gal se desempenha muito bem contra a Jaoxan Por conta da perseguição dele, né, cara Mas enfim, não sei se essa skinzinha aqui dele, cara Eu, por que não, lançar a gameplay, né, mano Peguei a skinzinha, pô Que não lançava o Gabraba com ele aqui Lembrando que eu não sou Mengal, tá? Então, tudo que eu sei do boneco é o básico, né? Somente o basic Ele ganhou esse dashzinho dele, rapaziada Que na verdade soma como dois dash, tá? Ah, como assim, trapaceiro? Opa, o dashzinho E quando você usa o dash e usa a primeira dele rapidão Você dá dois dash, ó Ó, entendeu? Isso aqui é bom até pra você correr e fugir, mano Mano, eu vou fazer botinha de agilidade Ah, mano, o cara deixou roubar a minha Jaoxan, irmão Muito bem, mano Custa nada dar uma olhadinha, cara Ai, ai First blood no end, mano Peraí pra botar, mano Nível 4 já Não tô, cara Muito dano Sério Você vai morrer Aí, tudo porque eu não tô nível 4, cara Se vocês mancaram a galera aqui, mano Se tivesse nível 4, tinha cobrado todo mundo aqui, pô Ai, ai Aí, vamos pro meu blue já Ah, porra, mano Junta aqui, cara Não vou lá, não Boa Aí, cobraram O que que custa, mano? Agora, meu filho Libera dano aí, cara Mano, por mais que ele tenha Esses dois dashzinhos aqui, né Barra 2, assim Entre aspas Achei um boneco muito lento, cara Ainda Por incrível que pareça, mano Eu fiz botinha aqui de move speed Ó Um danozinho, um legal nela lá, cara Cata de olho no meu head, mano Porque esse yukio aí é safado, cara Pra amar aqui rapidão, ó Beleza Eu vou ter que puxar até um corta-cura, mano Charlotte lá tem yukio Tem a própria de alchan também, né Beleza Filma Opa Ajuda Olha o top, ADC Olha o top, ADC O cara vai gankar e esquece das lanes, mano Armar o drag, mano Só juntar, mano Muito que dá bom isso aqui Pô, mano Cadê o time? Olha, cara Cadê o time, irmãozinho Ele teria matado a Jaoxan ali Pô, tivesse mais um comigo, ó Tá com 3 e quase 500 de farm, cara Mesmo que esse farm todo aí Ainda dê muito trabalho pra ela Aí é complicado, mano Sem blue Só sai, mano Que aí não tem jogo não, aí não, cara Tô dando, cara É, fechar a roupa de vida aqui Eu não consegui fazer nada, não, então A blue vai nascer Eu não vou conseguir pegar Eu ia dar no X1 lá, mano Matou meu jogo Aquela pegada de red no começo, mano Já acabou Acabou com o meu jogo todo, mano É isso aí Essa daqui já era, mano Trolei também, cara Morri muitas vezes à toa Jaoxan tá gigante, pô Ó 4 e 900 Já fez até corta cura Amor de Deus, mano Tiramos um pouco da vantagem, cara Carasso blue, finalmente Fechar um roubo de vida, né, cara Já corta cura também, pô Tá, talvez dê pra fazer alguma coisa, eu acho Recuperar um pouquinho do farm Não foi tanta coisa, mas É, já é de grande tamanho, né É o que O que o bom, mano Que o que o bom, cara O Kizinho do N machuca, hein, cara Vocês ficam ligados, pô Vou pegar aqui Os caras já vêm de novo aqui Olha que o dashzinho que ele ganhou Também dá dano, tá, rapaziada Isso é muito bom Deletei Supou que a gente vai recuperando, mano Olha o regaço aí, ó Olha o regaço aí, mano Viu que levando tudo lá, cara Tem que voltar a base Tem que voltar a base Tem que voltar a base, não adianta Que coisa que foi isso aqui, cara Venha descer, meu filho Venha descer Voltar de novo Duas vezes aqui, cara Aqui é prioridade Boa É, estamos recuperando, cara Vocês acharam que ia ser só mais um trollado É minha, né, cara Calma lá, mano Calma lá Assim também não, hein Tá, vou base aqui, mano O que eu vou puxar agora, rapaziada Vou puxar o itenzinho completo da jungle agora Tá bom Será que é interessante pra gente, mano Pega meu blue, não Poxa Por favor Preciso desse blue Ó Peguei o blue, tá safe Tá, o dragão soltou sozinho, mano Nem vi Tão focado no jogo aqui Que não viu o Alias levando o bot lá Se ganhar a sua teflá lá embaixo, seria bom Beleza Fiz aqui o itenzinho completo Agora eu vou fazer, mano Toma da sabedoria, tá Na verdade, não Fazer fúria dos sábios, cara Pegar muito mais ano mágico Depois eu acho que vou puxar um resplendor Redução de recarga Eu já tô com redução de recarga bacana Então acho que tá bom, né Deletado, mano Tamo voltando, hein, rapaziada Vou continuar por aqui, cara Porque eu vou levar essa torre aqui Tá, levei Agora eu volto base Jaoxan tá subindo aqui Que eu já vi E boa Ó, recuperar, né Fragzinho 4-3, mano Pra quem começou 0-3 Tamo bem no jogo E o farm 7k e 700 É Passamos a Jaoxan Isso tá ótimo Tá ótimo no caso Ah não, cara Vai aí, meu filho Pô, aí Sai daí, mano Pegaço da porra Botei duas vezes ali, cara Cara, o drag vai nascer, cara Esquece aí, TF, mano Só vem pro drag aqui, pô Ou se a galera quiser Boa, cara Isso aí, mano Não vai voltar lá Vem cá, vem cá, rapaziada Vem cá, vem cá Deixa o Ukyo lá Vem, 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 vem Voltar aqui, mano Porque senão eu vou de ralo, mano Boa, boa, boa Deu muito bom isso aqui Deixa eu ver Se eu vou puxar Resplendor Vou puxar uma Acho que vou puxar uma Penetração mágica, cara Fluxo Crepuscular, mano Vou soltar no top, tá, rapaziada Tá tudo lá embaixo, mano Boa, pegada de Auxan Aí sim, hein, mano Pegada do Alésio Boa, rapaziada Isso aí, mano Acordarem Muito bom Nem perder meu tempo Eu já vou voltar aqui mesmo, ó Deixa aí, galera Vou avançando aqui Enquanto a galera Tá avançando lá em cima, pô Vou trocar a botinha agora O ITGAME Vou botar de mana Boa Tô pegando da pôr que esse charlotte me deu, caralho Boa, galera Tá pressionando muito lá Fluxo Crepuscular Fluxo Crepuscular feito, mano Já vou dar a causinha pra esse drag aqui Calma, rapaziada Calma, a gente não pode perder Essa pressão que a gente tá tendo não Mas calma lá Tá, drag de TF novamente, mano Agora sim, pô A hora de meter o Loki pra cima É agora O que tá lá embaixo gritando, velho? O Ian vai lá Então tá, beleza Continua por aqui Só não pode morrer, hein, o Ian Pelo amor de Deus, cara Ai, meu Deus Morri Tá, vou deixar o Wayne pegar lá Eu vou pegar o Redman Aqui é só uma TFzinha bem sucedida, cara Eu ia deixar pra descer, cara Já vacilei Vou limpar agora MidBot E se preparar pra esse drag Já vacilou, ó Muito dano que eu apliquei aqui agora, rapaziada Double kill Boa, boa Vem, vem, vem Já voltar aqui, mano Regenerar a minha vida E bater bastante também Dora já resetou o Meus Então eu fico mais safe Hum, era pra me ter pego Nossa, eu tei sem querer aqui, mano Tô sem, mano, cara Por mais que eu esteja com a botinha Tô sem, mano Vou mais Vou ir agora com esse drag Tem que ser agora Mas se não for agora Vai mais nunca, pô Calma aí, rapaz Se eu chegar aí, mano Muito dano do Eino, cara O Eino tá dando, né Agora que eu vi Muito dano que eu dei ali Cara, isso foi bom Gelagem tá me tancando, cara Não era pra me tancar desse jeito, não Ah, cara Não acredito E o GG, nunca? Tempestade vai nascer, mano O cara chegou no nível Tempestade já, mano Maluco Muito dano, cara Que eu dei ali agora Boa Isso aí, mano Vou pegar só uma vida aqui E esse é GG Eu acho que aqui é GG, mano Se não for GG, cara 20 segundos Acho que não dá tempo de desvoltar, não Dá, não dá, não Vamos que dá Boa Isso aí, cara Gal Jungle, mano Vocês tankam isso, rapaziada Eu não tanko, viado Boa E olha que eu comecei o jogo horrível, mano 0-3, mano Eu tava até desistindo da partida, cara Olha como é que nós tá aqui agora Eita, velho Mas, pô Apliquei bastante dano nessa partida aqui, cara Muito dano mesmo Tô nem de caô 21 estrelas Quase mítico Mas não foi MVP, né Tudo bem Pegou uma nota boa, cara Terceiro melhor do time E é isso aí, mano Vamos só ver as estatísticas aqui Como é que tá Dei 25% do dano, cara A participação em TF Eu tive muita É, mas é isso aí, rapaziada Bom Trollado de hoje foi essa, tá, cara Espero que tenham gostado Gostado aí Tamo junto, cara Trapassarindo aqui Valeu Falou E foi Tchau 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 Tchau